Suzy Wolff não poupou elogios ao falar sobre Lewis Hamilton, tanto piloto quanto pessoa. Eu conto mais dessa história no vídeo a seguir. Pra quem não conhece, essa é a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nessa semana, Suzy Wolff foi a mais nova convidada do Beyond the Grid, ou além do Grid, o podcast oficial da Fórmula 1. Pra quem não sabe, esse é um programa que todo episódio tem um convidado ilustre, sejam pilotos de dentro da pista ou sejam as pessoas que estão mais envolvidas com o background, sejam engenheiros, dirigentes e dessa vez foi a britânica quem foi chamada. Bom, ela comentou um pouquinho sobre Lewis Hamilton, na verdade o papo foi bem longo, muito bom, tem mais de uma hora de duração e eu queria poder trazer tudo pra vocês, mas ia ficar extremamente longo ou dividido em muitos vídeos. Eu já fiz uma parte do papo dela em que ela comenta um pouquinho sua época na Fórmula 1 e na Williams e eu vou deixar aqui no link pra vocês conferirem depois. Mas se vocês quiserem ouvir na íntegra a entrevista dela, vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Mas bem, no trecho de hoje eu resolvi trazer um pouquinho sobre o que ela comentou sobre Lewis Hamilton. Pra quem não sabe, ele já tem uma relação de longa duração, que começou ainda nas pistas quando ela era a Suzy Stoddard pilota. Em 2002 e 2003 eles dividiram as pistas na Fórmula Renault do Reino Unido. Inclusive, não foram só as pistas que eles dividiram, porque eles também subiram ao pódio juntos em uma corrida de 2003, lá em Snatterton, em Norfolk. Lewis Hamilton largou da pole position, anotou a volta mais rápida da prova e cruzou a linha de chegada na primeira colocação, enquanto Suzy Stoddard na época foi a terceira colocada. Inclusive, tem um momento bastante engraçado desse episódio, que foi quando ela tentou estourar a champanhe, ela não conseguiu e quem veio ao seu resgate foi o heptacampeão. Bom, eu tenho um vídeo só contando sobre essa história, vou deixar aqui no link pra vocês conferirem depois. Mas agora, voltando pro Beyond the Grid. A Suzy, a gente sabe o quanto ela é torcedora de Lewis Hamilton, inclusive o Jack Wolf, filho dela com o Tuto Wolf, também é um torcedor alucinado do Lewis Hamilton. Ele já teve foto com o boné 44, ele já teve foto também vestido com o macacão do Lewis Hamilton. Na última temporada de Drive to Survive, ele constantemente fala o quanto ele torce por Lewis Hamilton e quer que ele vença. E bem, ele puxou isso de família, afinal, tanto Tuto Wolf quanto a Suzy são extremamente devotos. Devotos é uma palavra talvez um pouco forte, mas eles gostam muito do Lewis Hamilton. Inclusive, teve uma vitória no ano passado que o Hamilton fez questão de puxar a Suzy pra aparecer na foto da equipe. Ela também fez um post bastante duro, criticando todas as decisões do Michael Masi no GP de Abu Dhabi de 2021. Mas bem, no Beyond the Grid, ela fez questão de exaltar ele não apenas como piloto, mas também como pessoa engajada e que usa suas plataformas pra fazer, né, trazer aos holofotes assuntos muito importantes. No trecho que eu separei aqui sobre o Lewis Hamilton, ela falou É incrível a forma que rende nos momentos de pressão, eu não seria capaz de fazer igual. Tem uma grande habilidade no carro e também fora dele. Lewis inspira muita confiança como piloto e pessoa, mas escuta muitas críticas sobre como é. Tem que ter muita coragem para ser diferente. É muito mais fácil ser como os outros. Lewis tem muito valor por ser diferente e usar sua plataforma para falar de diferentes assuntos. Não fazer nada sempre é mais fácil, mas tem muita determinação fora da pista e é capaz de virar a página e seguir adiante após o GP de Abu Dhabi. Algo que já fez, igual todos na Mercedes. Lewis é o mesmo que seus tempos de kart. Alguns dias, falando de algumas corridas do passado, também ouvi correr junto com seu pai e não mudou nada. Tenho muita admiração e respeito por ele, pelo que conseguiu e como leva sua vida pessoal para ser o melhor piloto possível. Então dá para ver que a ex-pilota e atual chefe de equipe, diretora executiva da Venturi na Fórmula E tem muita admiração pelo Lewis Hamilton. Não é à toa também, ele é uma grande pessoa, ele é um dos maiores pilotos da Fórmula 1. E eu acho que é bastante legal ela exaltar isso, especialmente o fato dele sempre lutar por causas sociais, direitos humanos, trazer à luz sobre assuntos tão importantes quanto o racismo, inclusão, diversidade e tudo mais. Então dá para ver que ele realmente é um cara cativante que conquista a todos a sua volta. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse, é mais um trechinho aí dessa entrevista com a Suzy. Mais uma vez, o podcast completo está aqui, fixado aqui embaixo. Mas eu quero saber o que vocês acharam, se vocês concordam com ela, o que vocês acharam da entrevista dela. Comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Se você curtiu o conteúdo, curte bastante aqui o vídeo, por favor, isso ajuda demais aqui o Elas na Pista. Se você não é inscrito, considere se inscrever também. Não esquece de ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo que é postado aqui no Elas na Pista. E considere também se tornar um membro apoiador do canal. É só entrar no meu perfil, clicar no botão de seja membro, são três mensalidades diferentes e você escolhe o melhor. Bom pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima.